A área de artesanato, a escola João Clubefeco Mentira! Vai ficar famosa Menina número 65, 150 Olha pessoal, isso aqui é feito de... Não sei nem como é que é, mas eu penso em um trabalho bonito Que é um projeto que está acontecendo aqui na escola João Clubefeco É uma coisa legal aqui ó É uma coisa legal É uma coisa legal É uma coisa legal E esse aqui é o meu Aqui é o meu Tá bonito essa estatua. Olha o telefone dela, mãe. Que que é? Acho que é daquela mulher que tá arrumado depois da Márciaora aí. Tá bom. Tá bonito o patato barato assim. Olha que equipe é criando isso aí, ó.